Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de curativos em domicílio. Curativos em domicílio é uma solução que eu estou trazendo aqui no meu canal porque eu tive um familiar. Um familiar que ficou acamado, que ficou doente muito tempo na cama, com uma ferida exposta, que ficou aberta e eu fiquei em desespero. Porque imagina só se você tem um paciente em casa, um avô, uma avó, um bisavô, alguém de idade, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos passando, nesse momento muito triste e ainda o seu avô não consegue sair da cama, o seu tio muito velhinho não consegue sair da cama. Foi o que aconteceu com o meu familiar. Ele ficou de cama e aí começou a dar uma ferida na perna dele, começou a necrosar aquela ferida. E aí eu comecei a entrar em desespero. Fui na farmácia, comecei a comprar um monte de coisa sem saber, sem conhecimento, gastei uma grana, gastei o dinheiro que eu não tinha e tinha que ir na farmácia rápido porque o paciente estava em casa, o meu familiar estava em casa e ainda não sabia como lidar com essa situação. Resumindo, gastei tempo, deixei o meu familiar em casa lá aduentado com medo de acontecer algo pior, gastei dinheiro à toa na farmácia e ainda perdi todo aquele material porque eu não sabia utilizar, não sabia o procedimento. Comprei todas aquelas gases, aqueles materiais cirúrgicos ou hospitalares e não sabia usar. Então hoje, um vídeo diferente, não tem vinheta, eu trago para vocês aqui o Francisco, que é especialista em produtos hospitalares, é especialista em curativos em domicílio. Ele atende há muitos anos pessoas, pacientes, idosos ou não, pessoas que estão acamadas, que estão em leitos de cama, ele atende em domicílio e ele traz aqui uma solução. Vem para cá, Francisco, vem conversar com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o Francisco, chega mais um pouquinho aqui perto, distanciamento social. Pode tirar a máscara que eu vou ficar um pouquinho aqui distante. Olha só, pessoal, esse aqui é o Francisco e ele vai contar para a gente. Francisco, conta para a gente qual é a solução que o curativos em domicílio traz para a gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Flávio. Meu nome é Francisco, eu sou enfermeiro há 15 anos, trabalhando com atendimento domiciliar. É um atendimento humanizado não só para o paciente, mas para toda a família. E por conta dessa pandemia, eu vi a dificuldade que tem o familiar ou a pessoa que quer ajudar, porque às vezes é um familiar, às vezes até é um vizinho, é uma pessoa que está ali precisando de uma ajuda dessa área hospitalar, dessa área da enfermagem. E quando você não tem a informação correta e está desesperado, você desvia o seu foco que você está fazendo no dia a dia. Para poder ajudar essa pessoa, você perde o seu tempo e o dinheiro que você tem. Por quê? O tempo. Porque você tem a sua rotina. Você tem a sua rotina, você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem tudo isso. Do nada acontece o imprevisto. Com o seu avô, com a sua mãe, com o seu filho, com o vizinho. E o que fazer? E aí, diante disso, o Flávio entrou em contato comigo. Está ele aqui para dizer o quão foi especial e produtivo para ele, através dessa avaliação que é feita presencial ou até mesmo por videochamada, onde eu vou levar para o cuidador ou para o familiar a resolução do seu problema, queira seja em curativo, produtos hospitalares ou como até mesmo organizar e a prevenção, que é o mais importante. Se você quer economizar dinheiro, você faça a sua prevenção. Então, através disso, o Flávio tem a total noção do que aconteceu antes e o depois com o familiar dele. Isso, achei importante trazer o Francisco aqui. Por quê? Porque é de suma importância a gente ter um profissional competente para orientar a gente no momento desse. É um momento que você não sabe o que fazer. Você tem lá o paciente com uma ferida na perna, com uma gangrena e aí você não tem o que fazer. Você corre para a farmácia, mas o farmacêutico não sabe como te atender e aí vai rir de dinheiro. E aí, o Francisco trouxe a solução. Ele, além de fornecer os kits de curativos, aquele kit que o seu pai, a sua avó, o seu bisavô, o seu familiar ou até mesmo algum conhecido que você tenha, que está adoentado na cama, ele já traz o número exato de curativos que o seu familiar vai precisar. É mais ou menos assim que funciona? Isso. A princípio, em relação ao curativo, é assim que funciona. O que eu vi durante esses anos todos? Esse desperdício de dinheiro e você acaba vendo que você gasta o dinheiro, não resolve o problema do seu familiar e aí você acaba ficando angustiado, acaba o dinheiro porque é uma quantidade grande de produtos. Então, se você não tem um começo, meio e fim, você só vai gastando dinheiro. Então, eu vi durante esses anos e montei, através dessa pandemia que veio, uma situação onde você, através de um celular, através do WhatsApp, você vai passar suas informações, até mesmo de uma cama hospitalar, de uma remoção. A gente está levando a solução do seu problema sem você precisar sair do seu conforto. Então, foi tudo isso que aconteceu. Graças a Deus, o familiar do Flávio está bem, está se recuperando muito bem e, graças a Deus, eu conheci ele porque, hoje em dia, com essa parte da tecnologia, se você não tem uma pessoa influenciadora, tão eficiente igual o Flávio, também cai mais um vídeo qualquer na internet. É isso aí, é por isso que eu resolvi ajudar. Então, duas coisas. Preço, se você não quer desperdiçar, não entende nada sobre o assunto, preço, chama ele no WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer aqui agora. O WhatsApp da Curativos em Domicílio do Francisco. Chama ele. Se você não tem quem faça a aplicação, ele tem a equipe especializada ou até ele mesmo, se tiver na localização aqui em São Paulo, vai até você e faz a aplicação e todos os cuidados que o seu familiar necessita, tá bom? Então, agora a gente vai para a mesa para mostrar o quanto de economia você vai ter com Curativos em Domicílio. Bom, aqui é uma amostra de, mais ou menos, como funciona o Curativo, o Kit, né? Então, aqui a gente tem o soro fisiológico, né? Que é usado para fazer a limpeza da ferida. A gente tem as gases, onde a gente vai fazer a limpeza e a oclusão do Curativo, né? E a gente tem aqui as químicas, que cada Curativo tem um produto a ser usado, dependendo da situação. A gente tem a luva, tem o filme e tem a fita se for usar a faixa. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é mostrar para vocês que o produto e o Kit sendo usado adequadamente vai interferir muito no seu bolso e no seu dinheiro, né? Se você pegar e não souber o quanto usar de cada esse material, no final você vai ver o quão você está gastando. Então, a ideia do Kit e do Curativo é fazer com que você tenha o custo-benefício e o seu tempo ilimitado. Você viu agora o quanto de economia você vai ter? Chama no WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver aqui no site da Curativos em Domicílio, já tem o WhatsApp. É só clicar no WhatsApp que você já vai direto para a Central de Atendimento do Francisco. Eu espero por você no próximo vídeo. Esse vídeo eu não te peço nada. Eu só peço que você guarde com carinho o telefone do Francisco, caso você venha necessitar. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.